Fala ai pessoal o que que falaram nesse vídeo de tanque online e galera como eu tinha disse para vocês no ultimo video Eu disse que eu iria criar uma nova serie E hoje eu estou aqui para propor essa nova serie aqui para vocês Porque essa serie não vai ser basicamente só comigo Eu preciso de desintegrantes que queiram me ajudar nesse processo Seguinte, eu vou criar uma serie de desafios Como assim? Vocês me propõe uma carroceria e uma torreta Para eu fazer uma combinação muito louca E vocês me desafiam a fazer tal coisa com essa carroceria Tipo matar 5 mamutes Tipo missão, nada de parkour Porque se vocês me deram um mamute para fazer parkour ai é foda Ou vocês falam Joga com uma multi trovão no mapa tal E mata 50 pessoas Tipo isso Mas não muito exagerado como entra num mapa deserto ai e mata 120 ai já não da né Tipo que não seja tão leve mas que também não seja tão pesado Aí Digamos assim No youtube é o seguinte Vocês podem fazer os comentários e etc Se uma pessoa comentar primeiro Tipo digamos assim Ela comenta faz mamute e trovão E você também quiser mamute e trovão Dá like no comentário dela Porque ai eu vou saber quantas pessoas querem que eu faça com o mamute e trovão Entende? Não vai ficar fludando colocando Colocar mamute e trovão Sendo que uma outra pessoa já colocou entendeu? Promote E ai fica meio difícil de escolher Porque como tem vários comentários Ficar selecionando cada um é muito ruim Porque tem vários comentários e ficar selecionando todos Contando para ver qual foi de ganho vai ser meio difícil Então se uma pessoa escolher a mesma carroceria A mesma combinação A mesma carroceria e pintura que você queria escolher antes Deem like no comentário dessa pessoa Que embaixo Embaixo de responder ou em cima de responder Tem um like e um dislike Vocês dão um like se vocês quiserem Beleza? Pra ficar um negócio mais variado E seguinte As pessoas que eu Que eu queria Pra fazer uma nova série Que eu tava pedindo pra vocês no Skype E tal É análise de armas Como eu já disse pra vocês Muito tempo atrás Que eu queria fazer análise de armas Pro canal Há muito tempo Há muito tempo mesmo Há tempo Mas quem me Quem assiste meu canal sabe que desde De antes de ontem De antes de ontem Não é mentira O vídeo Eu quero pinturas Eu quero pinturas Carrocerias e torretas Sem melhoramento Digamos assim Eu vou fazer a análise da trovão Eu preciso de uma pessoa Que esteja com a trovão sem melhoramento Em decorrer de M1, M2, M3 Tanto faz Só que sem melhoramento E a pessoa que vai levar o tiro Vai Vai ter que ter a carroceria sem melhoramento E Como Sai daqui E A carroceria sem melhoramento E pintura sem melhoramento Também Eu vou fazer algumas Alguns testes Muito locos Lá Com a carroceria E com as torres Que vai ficar um negócio Bem bacana Então Esse é só O aviso das vocês Que eu to querendo Propor Pro canal Eu tenho alguns vídeos Prontos Se eu não me engano É Eu tenho alguns vídeos Sobre Eu Eu tenho um vídeo De Viking No mapa Bumbox E alguns Rank Ups Dessa própria partida Mesmo Nessa partida Eu quero ver Um ou dois Rank Ups Se eu não me engano Um foi Do Do De Viking Com pintura cinza Não foi o de Ricochet Ele que acabou de morrer Foi um outro Que eu não me lembro Que Eu vou Postar num vídeo mais recente Eu não sei quando eu vou postar o Rank Ups Mas talvez eu poste Um no final desse vídeo Um no vídeo mais No vídeo mesmo Só de Rank Ups Mas eu vou fazer um vídeo Só de Rank Ups Mesmo Porque Colocar em final de vídeo Eu acho que não fica muito legal E eu Eu queria mesmo criar uma série Com Rank Ups Da galera Porque é mais pra homenagear Todo o Digamos assim Pra homenagear Todo o Agradecimento Que eu tenho por vocês Por cada like Comentário Views E etc Entendeu Então não é Nada como se eu tivesse Copiando o Drogo STG Porque ele tem também Um Que se chama Momento do escrito Não Eu gosto de Eu queria fazer isso Mais pra homenagear Por agradecer Meu irmão A tudo que vocês tem Me dado até hoje Não por Criar uma série Porque eu não tenho nada Pra fazer Muito pelo contrário Eu gosto demais De gravar Rank Ups De vocês E parabenizar Todos Esses Rank Ups Porque quem Upa mesmo É quem Quem Batalha Quem Quem quer Mesmo Ou Portas Satanás E quem quer mesmo Pai E batalha Tem muitas pessoas Que não tem como Upar Se batalhar Porque tem várias pessoas Que upam rápido demais E isso eu aprecio Imensamente Porque eles Não batalhando Literalmente Mas batalhando Forçando Não forçado Mas Teve vocação Pra upar Como eu disse no vídeo anterior Eu tive vocação Pra comprar o Vicky M2 Por isso eu upei Bem rápido Do que o normal Eu tava em Major E também encontrou O M13 Major Hummm Cabuloso E foi bem rápido Pra mim não pá Então Abul Eu sempre mato esse cara Mas ele nunca me mata Ele nunca fala nada Então ele deve tá vanido E eu vou enrolar vocês Mais por 2 minutos Falando bobagem Como eu sempre falo Né cara Alguns de vocês me pediram Pra mim Gravar Drogando Toda hora Eu não sei da onde é Que o pessoal tirou Drogando Sério Eita Por que eu tô abrindo isso? Eu não sei da onde é Que o pessoal tirou Drogando Ou A verdadeira coisa É falar ó Faz o vídeo usando Suprimentos E não Drogando Eu não sei da onde é Que o pessoal tirou isso Se vocês sabem me dizem aí Nos comentários Galera Se eu não me engano Eu não sei se eu perdi A parte de que O trovão iria perder Velocidade de recarga Porque cara O trovão nesse vídeo Tá A resistência não faz não O trovão nesse vídeo Tá com uma velocidade de recarga Muito boa Mas Mas No vídeo que eu Que eu tenho agora Mais recente Não Quando eu tava jogando com o trovão Em partidas mais recentes Ele parece que tava demorando É Tava demorando mais Pra carregar E eu achei estranho Eu não sei se Uh acabou Eu não sei se Se A melhor Melhoramento Se não tem melhoramento Se Se a recarga Acabou Ou Não que a recarga acabou Eu tô me enrolando As próprias palavras É Eu não sei se a velocidade de recarga Diminuiu Ou não Fica aí Se vocês souberem Deixem nos comentários Mas obrigado por todo o apoio Obrigado pela visualização E É isso Espero que você tenha gostado do vídeo Se você gostou do vídeo Se não gostou do vídeo Se não gostou do vídeo Não gostei Isso vai independente A sua opinião Se inscreva Se você não é inscrito Pra você não perder Nos próximos vídeos Aqui no seu feed de inscrições E É isso Valeu Like mais favorito Cara S2S2 Tchau 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 Tchau